E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Fim de parceiro eu nem te ataque ainda, java de jovem por isso que se repassa, java de jovem que é só jovem é que se ataca no pasando mais uma marcha O, ho, 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 ho Você é jovem só ativa e ter nove, mas mano meu ativa o dia bem mais ainda, enquanto nós tá aqui em cima mandando minhas rimas Quem domina é os trinta, tá ligado que nós mesmo mandando, vai supor que é como mandamento E quando eu rimo você fica em choque e pergunta mano, fala 300, fala xope, fala xope Mano, sabe que eu sou verdadeiro, na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tomba do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente Falou que quem domina é os trinta, quem vai dominar é as trinta do meu pente Ele é prago, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando Meu parceiro, o pente tá comigo, sua se você não tira ela da tiar Então, pega o pente e cato que se faz a rima louca Magrão tá de pente e gado, tá fudido que hoje é soba Tá pra mentir, só que tão brabo, mano Sabe que cê tá fudido, cê falou do bairro, na tac, mano Eu aguentou nenhum rádio comigo Aguenta o rodo parceiro, ele ainda não acabou, você tá muito arrogante Cê tem que entender que cê é jovem, quando cê chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte, essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote, deu pra ver que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna, porque eu sei que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Guarda bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói Esse cara é muito louco mano, eu falo a verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro Que o piado te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do pão, porque eu comprei que isso eu doassei menor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é peso Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é a que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na pilha Então vê se eu sou daquela campeona com você Você tem muito para ensinar e é muito para aprender Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade, amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água Aqui é o que serve pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira Pra mim fazer esse tapete Sempre ganhei de você, nunca joga em estúdio Sempre hoje eu derrimbo, é por isso que a verdade Como um alunque, você é pirata e eu sinto Você é muito fraco, revelação do ano Não me despreza Hoje eu voltei pra pegar o meu título Dei no dia que eu pisei na sua cabeça Calma, solta a mão, família Pode mandar um salve pra tua mãe Me acompanhe, depois dessa eu te mando e toma banho Vai então, você não entendeu, parceiro Por isso que você me erra Não adianta mandar um salve, você ainda tá em meio a guerra Eu não tô em meio a guerra, mano Como eu vou falar? Tu falou que ia me pôr no caixão, que ia me matar Só que não importa Aqui é sem ladainha Mas tu acaba na história Difícil a fazer melhor que a minha É arrogante Mas você não entende, pois é arrogante Por isso que rima a erro Você não enxerga o teu oponente Porque é aqui no teu espelho Nós já tá vendo, só contra lá mesmo Realmente, nosso arrogante Também não quero ser Mas se eu quisesse Pedir mais dica pra você Mas também, se eu não vou falar Agora o teu espelho tá quebrado É sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar Pode crer, isso é verdade Tem o dobro da humildade Também é o dobro da atividade Não sei te ensinar a ser arrogante Não sei que o pai Mas se você quiser Te dou uma dica de freestyle Eu não adianto esse freestyle Mas eu vou te matar Quem é humilde de verdade Nunca vai provar Já que tá bom em dica E tão bom de MC Vem dar uma dica de como ir embora daqui Eu vou Primeiro é só você Colocar o nome na lista E cair contra o guri Se você não entendeu Abra a casa Eu te indico como sair A porta ser ventina da casa A ser ventina da casa Seja que eu vou falar Você pode abrir a porta Eu te mando pra lá Esse é o MC Pox Tá na improvisada As portas tão sempre abertas E a mente sempre fechada Pode crer Isso eu entendi Mas você bateu da trave Bateu tua nave Nem de fechada Eu sou a chave Se você não entendeu Então agora tem essência Mano, no fim Você que mostrou Tua própria fé potência Se fosse chave Tu teria mandado tua rima Bate a nave Enquanto eu faço Estendo esse clima Já que esse era o papo Do round Não é vacilão Pega a chave, guri Porque eu tô abrindo E teu caixão Palmas, família A intenção sempre é boa, mano Fazer rima Nunca pronta E nunca ator Eu chego junto E a barata tonta Vai voltar tranquilo Que meus versos valem ouro Agora eu te misturo Eu te amassar esse besouro Não arruma nada Que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabam com a barata Num pique da bomba atômica Num pique Da bomba atômica nada Barata fraca E só você morre na chinelada Mas é gostão Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo Que suas rimas valem lata Mas se eu for barata truta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Cê fica tremendo Que eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedratadora Amedrontadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas é que papilou Uma noite de boca Se eu for Se eu chego você corra Demorou parceiro Mas eu faço de R a P Pedir o terceiro Não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque meu parceiro Esse é meu rolê Agora o bagulho é louco É matar ou é morrer Eu sou a barata voadora Vou ir pra cima de você Então vem pra cima de mim Que eu tenho a chinela na mão E não vai arrumar nada Lista e risca Macrão Ae parceiro O bagulho é o seguinte aqui Cê pode vir pra cima Que nós é o style free Cê não é o style free Seu problema era com a dede Palmas família Mãe Tudo bem eu vou começar Porque eu perdi o empopar Eu vou fazer acontecer Já perdi o empopar Eu já perdi vantada Eu já perdi tempo Mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer Na rima parceiro eu vou além Ai meu Deus Pede pra ele tirar o faro ímpar Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também Pede pra ele ir para o que parceiro Que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha Tu vai esquecendo o oponente Que tá aqui na tua frente Contra a mim Você quer falar de perder Mas tu é honrado Quando você chega aí E fala de perder A batalha eu não aperto Porque é ganho aprendizado Pede pra ele ir para o meu parceiro Que eu faço a rima que é sem caô A batalha você não perde Porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno Eu vi pra seu bom professor Eu vou contar pra você Que agora você vai perdendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente Que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem Só que eu enxergo ele por cima Você tá com a minha cara Todo dia eu chego aqui Fazendo o verso Sempre na improvisada Pude Só que agora eu vou pensando E tu sabe que parceiro Na minha frente você não é nada Por isso que você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprender Não esquece Que quem muito fala Não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito Nunca vai sair nada Foi ligado meu parceiro Que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente O prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente Que eu falo tudo Na sua mente Você tá lutando Calma E o coração continua Conta Meu parceiro Eu gosto não é nada Quer falar de mentirosa Tô dentro da tua Ele quer falar que me mata Nessa batalha Quando faz a rima falha Por isso eu vira refém Você pode até me matar Nessa batalha E não esquece Que eu voto mais forte Será que vai Tá bom Só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado Eu vou matar E eu vou ter que incinerar Tua autoestima Ele meio falando Que ele tá na minha mente Sem maldade Toma cuidado Que eu sou da rua A mente do prado É um campo minado Pisa no canto errado Que tu volta sem a sua 3, 2, 1 Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimaslo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou